Ô, Alejandro, vem cá, nego! E aí, pai, tudo bem? E aí, nego, vamos! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje só vou avisando pra vocês é o meu primeiro vídeo de 2023, galera! É isso! Bora lá trocar uma mongoda? Que música que nós vamos fazer agora, né? Andorinha machucada pra esses povos unidos! Eita, então bora! Eita! Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de manzinho E me abriu Seu coração Ela estava infeliz e magoada Fez o fera machucada Fez o fera machucada Esqueceu Ela estava deprimida e arrasada Todorinha machucada E me abriu E me abriu E me abriu Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voo Mas a saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de manzinho E me abriu Seu coração Ela estava infeliz e magoada Fez o fera machucada Esqueceu Ela estava deprimida e arrasada Todorinha machucada Procurando salva Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voo Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E quem gostou desse vídeo Deixe o like E deixe nos comentários Qual música que você quer ver Eu tocando nesse YouTube meu aqui Valeu galera Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau